Vamos então para a nossa receitinha, anota aí. 4 ovos, 5 colheres de aveia, pode ser 5 colheres de farinha de amêndoas também. Ou você usa farinha de amêndoas ou aveia. 1, 2, 3, 4, 5. Na parte do óleo, você pode usar a manteiga ghee ou o óleo de coco, qual for da sua preferência. 1, 2, 1 colherinha de sal, 1 colher de alho já picado, vai dar um gostinho delicioso. Vamos bater isso tudo aqui agora. Uma colherzinha de fermento, e eu gosto de mexer o fermento com o fuê. Olha a consistência da massa. Ela é bem líquida, tá vendo? Uma forma 40 por 40 centímetros. Você pode untar com a ghee ou com óleo de coco, da sua preferência, tá? Pronto. Rapidinho, vamos para o nosso recheio. Uma lata grande, essa aqui tem 425 gramas de atum. Na água, tá gente? Na água. Uma cebola grande picada. Cebolinha, salsinha, tudo que termina com inha, a gosto, azeitonas. Vamos misturar tudo isso. Ó, bastante recheio, tá vendo? Aí você dá uma afundadinha assim, ó, no recheio. Vocês vão amar o resultado dessa torta. Vamos decorar tomatinhos já lavadinhos, higienizados. Vamos colocar isso no forno. Pessoal, esse é o resultado final da torta. Olha que delícia. Que linda que ficou. É uma torta baixa em calorias, tá? Não tem leite, não tem farinha. Pouquíssima gordura. A gente usou muito pouco da manteiga aqui, que pode ser o óleo de coco também. Então, lembrando, se você quer baixa em calorias, use a farinha de aveia. Se você quer baixa em carboidrato, use a farinha de amêndoas. Então, tudo depende aí do seu objetivo, tá vendo? Vamos cortar um pedaço? Vamos ver como é que ficou, gente. Hum, que delícia. Já cortei o meu pedaço aqui. Quero mostrar pra vocês como é que ficou. Olha a fofura. Gente, olha que delícia essa massa, ó. Que delícia. Sem comentários. Maravilhosa. A massa super fofa, o sal no ponto, o recheio, delicioso. Muito recheio, olha isso. Muito recheio. Cebola, salsinha. Que delícia. E baixa em calorias. Perfeição. Pessoal, se você gostou da receita, clica no gostei pra mim. Compartilhe, compartilhe com aquelas pessoas que você ama para um estilo de vida mais saudável. Sem farinha, sem leite, sem glúten. Isso é maravilhoso. Faz um bem pra pele, pro cabelo, pra gente. Um beijo. Eu amo vocês. Clica nesse próximo vídeo aqui, que tá incrível. Clica aqui, clica, clica. Tchau. Tchau.